Música É gente, consórcio de veículos teve aumento de mais de 40% em todo o país. É que o consórcio oferece juros mais baratos para quem pensa em fazer uma compra programada. Mesmo assim é preciso, claro, se planejar. O consórcio pode oferecer parcelas mais baixas, mas não importa o valor, viu? Todo investimento precisa mesmo ser feito ali para não atrapalhar o orçamento. Dá uma olhada. O Márcio está de carro semi-novo. Na primeira parcela de um consórcio que fez no início do ano, o supervisor de vendas teve uma surpresa. Foi contemplado. Quando eu fiz a compra do consórcio, eu não imaginava pegar o carro tão logo, né? Eu falei, eu vou pagar nas parcelas e assim quando for contemplado eu adquiro o carro. Era um valor que eu já tinha disponibilizado para pagamento de uma prestação de um carro. Aí ao invés de ir pelo financiamento, que os juros são mais caros, eu optei pelo consórcio. Muita gente que tem dinheiro disponível, igual ao Márcio, para comprar um veículo, tem usado o consórcio como forma de investimento. Tanto que nos últimos sete anos, essa modalidade de venda aumentou mais de 40% em todo o país, segundo o panorama do sistema de consórcio divulgado recentemente pelo Banco Central. E esse tipo de compra para adquirir um automóvel é a mais procurada. Aumentou quase 200%. Nesta empresa especializada em consórcio em Aracatuba, a procura para comprar um veículo aumentou 30% de janeiro a agosto deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Até por conta dos diversos planos que nós oferecemos, né? Então a gente consegue atender todas as classes. Então nós temos prazos flexíveis, diversos tipos de crédito, então a gente consegue atender todo tipo de público. O consórcio para ter um carro ou uma moto pode ser parcelado em até 80 vezes. Quanto mais tempo para pagar, menor pode ser o valor das parcelas. Mas não importa quanto a pessoa vai pagar todo mês. O mais importante é pensar, calcular, ou seja, planejar para não atrapalhar o orçamento. Você tem um comprometimento mínimo aí de 30% com as suas despesas obrigatórias, né? De prestações, de IPVA, de IPTU, de água, de energia elétrica. Enfim, você tem essa despesa. Agora, a partir daí, você analisa a sua renda e faz algumas renúncias para que você possa poupar. O economista ressalta que o consórcio também é uma forma de poupar dinheiro. A pessoa faz normalmente, ela já tem um veículo, ela faz um consórcio, exatamente para poder lá na frente, quando for sorteada, ela ter recursos para que ela possa investir em algo. Por exemplo, uma reforma da minha casa. Tudo bem. Então você está fazendo essa poupança para lá na frente você usá-la para a reforma. Obrigado. Obrigado.